Pelo Campeonato Carioca, Flamengo e Olaria se enfrentaram, mas os gols só apareceram no segundo tempo. Aos 19 minutos, Lê cobrou um escanteio e Tuta de cabeça marcou o primeiro do Flamengo. 10 minutos depois, Mesa lançou para Fábio Baiano livre. Ele cruzou para Reinaldo, que dominou, girou e fez. Placar final, Flamengo 2, Olaria 0.